A equipe do GAT e da Força Tática prenderam nesta última quinta-feira, por volta das 14 horas, dois venezuelanos pela prática de furto, sendo um homem de 24 anos e o outro de 20 anos. Eles foram presos em flagrante após furtarem de dentro de uma residência localizada no bairro Jockey Club. Foram furtadas uma TV de 42 polegadas e uma caixa de som. Após o furto, eles foram flagrados por um policial civil de folga, que desconfiou e acionou a PM. O BOP foi acionado e conseguiu localizar os suspeitos na Avenida Caracaraí, 13 de setembro, em via pública. Após a prisão, eles foram encaminhados à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.